Emendando aqui em mais um destaque de hoje, ainda sobre a pandemia, mas a mudança, gente, da faixa da pandemia aqui em Juiz de Fora, que segue um protocolo próprio de combate à pandemia, que é o JF pela Vida. O retorno para a faixa laranja do programa municipal JF pela Vida foi necessário por causa de um indicador epidemiológico em específico, o número de óbitos pela Covid-19. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento da Prefeitura, na semana passada, a pontuação desse indicativo cresceu 100%. Outros indicadores, como ocupação de leitos, de Covid, clínicos, variação e positividade de casos, se mantiveram estáveis. Nós temos ali uma entrevista com o Secretário de Desenvolvimento, Inácio Delgado. Vamos ouvir o que ele disse. Está havendo no Brasil um movimento de convergência com a disseminação da variante Delta, que está chegando em Juiz de Fora. Nós precisamos nos acautelar, porque a expectativa de muitos especialistas é que setembro seja o momento em que essa convergência se completa. Então pode ser um mês muito complicado. Se a gente toma as medidas acauteladoras agora, nós podemos atravessar setembro com mais tranquilidade e segurança e aí acelerar medidas como o retorno às aulas, por exemplo. Com esse retorno de Juiz de Fora para a faixa laranja do programa JF pela Vida, as grandes mudanças têm relação aí com o funcionamento de bares e restaurantes. Agora eles só podem funcionar até às 10 horas da noite e sem música ao vivo. Estão proibidos o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos e atividades esportivas coletivas. Segundo a Prefeitura, essa mudança tem o objetivo de garantir a saúde de todos e o retorno das aulas no prazo esperado. Então a gente está vendo ali essa mudança que impacta nesse momento bares e restaurantes no funcionamento que já tinha sido ampliado com a ida da cidade para a faixa amarela e tem impacto ali também na espera para que possam se retornar as atividades escolares presenciais.